Estamos de volta, sejam muito bem-vindos no ano episódio de Inscription. No vídeo passado, conseguimos finalmente derrotar Grimora, a Patrona dos Mortos. Pegamos umas cartas boas de osso, eu não sei exatamente se eu vou querer fazer um deck só de osso, mas com certeza eu vou querer dar uma misturada. Eu já botei, na verdade, alguma daquelas cartas no meu deck. Estou com um deck bem fortinho, a gente conseguiu derrotar ela. Cara, não foi de primeira, não foi de segunda, tá ligado? Mas foi aí de quinta, talvez. Então, acho que foi um pouco tranquilo, mano. Mas hoje, iremos... Cara, eu não sei pra onde eu vou. Eu tô achando que eu quero ir nessa fábrica aqui, porque eu não quero descer na torre mágica. Porque se eu for na torre mágica, eu vou ganhar carta mágica. E meu deck mágica é uma bosta, mano. Eu odiei as cartas mágicas. Então, vou tentar ganhar umas cartas de bateria aqui, que deve ser aqui nessa fábrica. Perfeito, é aqui mesmo. Vou pegar a minha luz antes que eu esqueça. Eita, porra. O Arminho! Quem que é você? Quer me desafiar? Vamos ver o seu trabalho, o seu baralho. Falei errado. É. Gostou? Você gostou, né? Cartas fracas. Nenhuma sinergia. Essa turba... Hã? O que é turba, mano? Não tem nenhuma chance contra mim. Então, estou tentando terminar minha lista de conduítes. Mas os robôs que estão sendo produzidos são lixão. Hã? Olha lá os robôs sendo produzidos. É verdade. Tô vendo. Ah... Peça pra aqueles noobs me mandarem algo que preste. Que venha eles mesmos, se for necessário. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou ter que fazer uns bagulho pra ele, né? Como sempre. E, por favor, não me apareça aqui até ter um baralho decente. Cara, eu tenho que idolar com ele com baralho de bateria? Não entendi. Eu acho que é isso. Ah, mas dá pra mexer alguma coisa aqui? Tem um bagulho de lixo aqui. Você vai escolher a pilha de cartas. Encontra um pacote de cartas. Uh! Primeiro pacote de cartas digital, hein? O que tem aqui de bom? Tá? Esse aqui eu já tinha. Esse primeiro, eu lembro. Artilharia dupla. Roboto gráfico. Outras criaturas que sofreram dano a essa criatura morrem instantaneamente. Além disso, quando uma criatura se morre para o espaço diante desta... Como é? Mentira, que é tipo um Steam Bot forte. Ela sofre um de dano. Oh! Mano, isso aqui é game. Isso aqui é muito game. E outro daquele, né? O que é isso aqui? Caminhantes? Quando essa criatura morre, consegue quatro ossos em vez de um. É, eu recupero ela de volta, né? Basicamente, o preço dela. É. Ok. Cartas boas, mano. Cartas boas. O que mais tem aqui? Tem mais uma pilha de carta? Ah, isso tudo aqui é carta. Ele tá escaneando, olha lá. Ele tira a foto e cai a... Nossa, que foda. Onde que eu tenho que ir aqui? Que eu não entendi. É pra cá? Acho que é pra cá. Salve, rapaziada. O que é isso aqui? Alô? O que é isso? Vou botar um. Viz? Vou botar um. Eu não entendi. 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 O que eu tenho que fazer? Ah, hum. Ah, tá bom. Acho que entendi agora. Eu não sei direito, mas eu acho que entendi. O que é, rapaziada? Ah, estão mortos. Mortinhos. Tem mais coisa aqui? Por que eu fiz aquilo que eu fiz? Eu tenho que fazer seis. Aqui já tem um. Ah, tá. Eu já entendi. Então, se eu botar aqui, eu vou ganhar mais um. Se eu botar aqui, seis. Perfeito. Caralho, eu jogo demais, mano. Eu não sei nem o que eu fiz, mas tá bom. O que eu fiz? Ah, eu desci a ponte. Foda, foda. O que é isso? Outro pacote. Recebi um pacote de cartas digital. Perfeito. O que é isso aqui? Mecanicão. Quando eu me arquecionei colocado, é tipo sabujo, né? Acima de curva. Como assim, mano? Robô das apostas. Habilidade ativada. Paga um de energia para mudar eleitoralmente o poder dessa criatura para um número entre um e seis. Cara, interessante. Ele não é tão caro. Ele é três. Eu tenho rato e outro caminhante. Tá bom. Aceito. Aceito. O que mais tem pra cá? Tem mais carta? Cara, tô achando uns pacotes de pica aqui, mano. O que é isso? Arma de plasma. Habilidade ativada. Pague um de energia para causar um de dano à criatura diante dessa criatura. Ah, é bom. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser? Robô de energia. Quando essa criatura entra em jogo, eu vou sair uma bateria que eu ia possuir. Ok. Ok. Puta, bruxa e um rato do campo ali, mano. Tá bom. Tô com umas cartinhas boas. Ah, isso aqui é um robô. Isso é um robô. Salve, men. O que é isso? O que você quer? Você não notou que estou muito ocupada aqui? Cortou sem querer. Não foi o que eu apertei, viu, gente? O quê? O P03 não está satisfeito com o meu trabalho? Mas eu sou apenas a inspetora. Para produzir robôs melhores, eu precisava de... Quem é você? Como virou a menina de recados do P03? P03 só confio em pessoas que entendam o mínimo de jogos de cartas. Eu entendo. Eu entendo. Joguei lore, mano. Estou muito ocupado, mas preciso saber se você está qualificada para me dar ordens. Eu tô? Eu claro que tô qualificada para te dar ordem. Acabei de chegar aqui, mano. Tá. Puta, meu deck já tá uma merda. Mano, veio dois, filha da puta, mano. Ó a mitopeira. Montão de ossos. Ah, isso aqui é bom, mas eu preciso de mais osso, né? Eu ainda não usei meu trevo de quatro folhas, mano. Quando estiver muito difícil, eu vou usar. Eu podia ter usado no último boss, né? Mas eu esqueci. O que é isso aqui que ele tá usando? Calma, não quero jogar nada, não. Como assim, fechado por um circuito? Isso aqui defende aéreo. Cara, vou matar esse conduíte aqui, na verdade. Puta, mas pra matar o conduíte eu vou ter... Eu vou só tocar, mano. Eles não têm dano mesmo? Ué. Mas por que agora eles estão de dano? Eu não compreendi direito. Eu não compreendi. Eu não compreendi. Como assim? Outras criaturas em um circuito fechado. É tipo o circuito que eu fiz? Aqui é mais... Ah, se eu ligar mais com menos. É tipo uma pilha. Calma, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar isso daqui com o meu filho da putz. Eu coloco aqui, ó. Tome. Já vou matar essa carta e vou dar dano nessa aqui. Pode ser, pode ser. Gostei da minha play, mano. Aí, deu um de dano na cara dele. Matei outro tonto pra não fechar conduíte nenhum. Lobo filhote. Eu posso sacrificar isso aqui? Quanto que custa isso aqui? Eu vou colocar... Aqui. Você jogou uma carta com habilidade ativada. Que lástima. Terei de explicar como funciona. Para ativá-la, pressione o selo como se fosse o botão. Ah, é um botão. Entretanto, você tem que pagar o custo dela. Tá bom. É que eu não quero muito. Eu queria mais sacrificar mesmo. Vou botar aqui meu lobo e vamos pra próxima. Aí, toma, toma, toma. Perfeito. Puta, fechou o circuito. Nossa, fechou o circuito. Eu joguei mal. Eu joguei muito mal. Explora o sentinela. Quando a criatura se morre para o espaço diante dela... Puta, mas isso aqui é ruim, mano. Só funciona se a criatura chega. Eu posso sacrificar pra fazer uma topeira, mas eu quero. Eu queria... Eu vou matar essa carta de qualquer jeito, mas eu vou perder, né? Não, ganhei. Ah, já ganhei. Ah, foda-se. Esse cara é horroroso, mano. Minha nossa, a mensagem do P03 que você trouxe deve ser genuína. Como disse, não passo de uma inspetora. Não sou engenheira, nem desenvolvedora. Não tenho como enviar robôs novos, mas posso ser eu mesma. Sou orgulhosa por ter servido ao P03. Foi um prazer, estranha. Ah, ela mesma vai se sacrificar, tadinha. Paralho, ela tá indo pra lá. Dá pra ver ela ir pra lá? Ela tá indo na esteira. Calma, o arminho chama P03? Por que ele chama P03, mano? Deixa eu ver se vai aparecer esses dois robôs lá. Senão eu vou esperar a cabeça dela e chega lá. Ver se acontece alguma coisa. Cadê? Deixa eu ver. Aham, se vem outro igual desse, tá vindo. Vem outro igual desse, é só esperar. Cadê ela? Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela é a próxima. Chegou a cabeça dela? É ela. Não. Mentira, cara. Não vai vir aqui. É ela. Cara, vai sair uma carta nova quando ela passar aqui? Eu quero ver se eu ganho a carta dela. Já pensou eu ganho a carta da inspetora, mano? Ia ser pica. E aí, filha da putz? Tem alguma coisa que eu pra eu mexer? Ah, tem isso aqui. O que que é isso? Tá de sacanagem comigo. Você tá de filha da putagem com a minha cara. Ela tá chegando. Calma. Isso aqui também? Mentira. Nossa senhora. Paguei a minha carta. Deixa eu ver se eu vou escanear ela. Escaneou a carta dela. Dá pra pegar? Puta, não dá pra pegar, mano. Tá, não aconteceu nada. Onde que elas estão indo? Onde que essas porcaria estão indo? O que que tem pra cá? O vendedor. Elas caem no void. O que que o vendedor vende aqui de bom, mano? Você quer negociar? Eu quero. Acima da curva. Lipobot. Se a criatura bloqueia a criatura de gente dela que tem o seu aéreo. Ah, tá bom. Carne e bo. Eu quero tocar uns L3 de sangue. Ah, isso aqui é bom pra juntar, hein, mano? Robozão. É, cartas boas, mas nada que eu queira muito urgente a cabeça dela. Tadinha dela, mano. Tenta resolver essa porcaria aqui, mano. Eu tô com preguiça. Eu não vou mentir. Tem uns bagulhos que eu nem sei o que que é. O que que é isso aqui? Eu não sei esse símbolo aqui, não, mano. Isso aqui defende aéreo. Então, se eu botar aqui... Não, não, não. Calma. O que que eu fiz? Eu não sei o que que as cartas fazem, mano. Eu não compreendo. Ganhei, foda-se. A tranca cede e encontra uma gaveta com dois pacotes de cartas. Dois? Maravilha, mano. O que que é isso aqui de bom? Robô de energia, robotógrafo, minerador. Agradeceu esse imóvel na direção indicada, não sei no final do turno de quem a possuir. Ok, ok. Mais carta ali de magia, que eu não me importo. E outro pacote. O que 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 tem aqui de bom? O que que é isso aqui? Módulo de inóxica. Se a criatura estiver no tabuleiro, consegue uma joia verde, uma joia laranja e uma joia azul. Cara, isso aqui é bom pra fazer um deck de mago. Agora o deck de mago não é tão inútil. É 0,3 de vida. Isso aqui demora pra morrer. Mano, essa carta é boa. Essa carta é muito boa. Eu preciso de mais dela se você quiser fazer um deck de magia. Tá? Aqui é um conduíte. Aí é o conduíte. Isso é só tirar tudo e der dano. 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 Não compreendi. Por que que eu faria... Ué, calma. O que que eu tenho a ver com o conduíte? Eu tenho que pegar o conduíte pra mim, idiota. Ou não? Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Aí, ó. Caralho, jogo muito, mano. A tranca se abre e revela uma gaveta dentro do positivo. Encontro dois pacotes de carta. Cara, tô ganhando uns pacotes aqui bons, mano. Vários pacotes. Roubou explosivo. Quando ela morre... Caralho, 10 de dano. Ah, agora eu sei que esse ano funciona, pelo menos. Adjacentes sofrem 10 de dano. Aliada também? Aliada também, mano. Conduíte de energia. Sua energia não é consumida enquanto essa criatura fizer parte de um circuito fechado. Não entendi nada, mano. Não entendi porra nenhuma. Adorei. Mas eu não entendi. Comecei aqui de bom. Conduíte de energia. Robô explosivo. Mega Armand? Habilidade ativa. Apague dois jogos pra aumentar nenhum poder de vida essa criatura. Ah, é um deck de mago. É, que nem a minha carta, só que agora eu preciso de um fio da puta de mago, que é uma bosta, né? É muito pior que a minha. Não gostei. Tá, peguei uns pacotes aqui, mano. Eu acho que eu tô um pouco mais forte. É que eu não botei no meu deck nada, né? Mas por enquanto eu acho que meu deck tá bom. Dá pra mexer em mais alguma coisa? Eu vou embora a próxima sala. Foda-se. O que que tem aqui? Tá de sacanagem, né, mano? Como que eu vou fazer um Conduíte? Se eu botar um Conduíte aqui, um Conduíte aqui... Eu ganho muito. Eu ganho oito. Eu quero tirar um de cada. Perfeito. Eu sou muito bom, mano. Aí, ó. Pronto. Quatro de quatro. Maravilha. Eu jogo demais. O que que eu fiz com isso aqui? Não sei, mas aparentemente eu fiz algo. Caralho, tem um robô maluco ali botando fogo em tudo, mano. Tá botando fogo? Será que ele tá fazendo? Caralho, bicho maluco. O que que é isso? Cancela energia? Eu não entendi o que isso aqui faz. Quatro de cinco. Ah, eu cancela uma energia. Tá, como que eu faço bater cinco? Eu tenho que usar tudo? Onde tá escrito que eu preciso usar tudo? Preciso usar tudo, né? Se eu botar aqui um menos um... Mais zero... Não, isso aqui é idiota. Isso aqui que eu fiz é tonto. Se eu botar aqui... E botar um mais zero... Não, ficou uma merda também. Ficou uma bosta. Aqui tá com quatro. Se eu botar aqui... Ficou uma bosta. Eu não tô entendendo o que eu tô fazendo. Pra ser bem sincero. Não, não. Eu quero tirar um. Eu quero tirar um. Agora eu coloco um... Fiquei com três, correto? Pois é. Ficou uma merda, né? Se eu botar aqui... Cara, eu vou tirar tudo. Se eu botar mais um aqui... Eu fico com quatro. Mas eu quero... Sete. Eu tiro aqui. Três. Puta que pariu. Eu tiro aqui. Quatro. Já fudeu de balde. Calma. Tá quase certo, eu acho. Três. Dois. Não. Esse zero é aqui mesmo. Esse um que tá no lugar errado, eu acho. Eu sei lá o que eu tô fazendo, mano. Vou botar em qualquer lugar e o melhor lugar eu ganha. Aqui não é um bom lugar, eu acho. Eu acho que essa aqui tá errada, mano. Três. Dois. Vai lá, mano. Tô entendendo nada. Tô entendendo porra nenhuma. Se eu só deixar assim, fica uma merda, né? Se eu cancelar o primeiro, eu fico com quatro. Agora eu fico com quatro. Agora eu fico com três. Dá uma merda. Eu não sei, eu não sei, eu não sei resolver. Eu não tô entendendo. Meu Deus, cara! Não é possível que eu cancelar. Eu tô um idiota desse jeito. Eu quero ganhar mais um. Fiz cinco. Dá pra tocar? Não. Porque aí eu vou perder um, né? Mas por que que eu perdi um botando menos? Por que que eu perdi dois? Eu não entendi por que eu perdi dois. Aqui eu tenho cinco. Ah, eu tiro um de tudo! Nossa, que bosta! Isso aqui eu boto um em tudo. Ah, compreendo. Agora eu tô entendendo o que isso aqui faz. Ué, não botou um... Ah, que eu não fechei o conduíte, né? Deixa eu fechar o conduíte assim. Deixa eu fechar o conduíte assim. Três. Três. Eu preciso usar todas as cartas, mano? Eu não sei passar disso aqui, gente. Isso aqui é muito difícil pra minha cabeça. Sete. Cara, não faz sentido pra mim. Pra mim isso aqui não faz sentido. Isso pra mim faz zero sentido. Pra vocês faz sentido? Pois é, pra mim também não. Eu sei lá o que eu tô fazendo. Vou botar um aqui, o zero aqui, ó. Sete! Tem a mesma coisa, mano. Quatro. Oh, oh! Se eu tirar um da jogada? Fica uma merda. Se eu tirar um da jogada. Ah, mas se eu isolar um... Com esse trequinho aqui... Ah, agora acho que eu entendi, mano. Isso aqui eu isolo, eu acho. Sei lá o que isso aqui faz também. Três. Quatro. Cinco. Caralho, eu sou muito bom, mano. Sei lá o que eu fiz. Era isso aqui mesmo, eu tinha que isolar o menos um. Entendi, entendi, entendi. Eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo. Esse tonto aqui, mano. Dá pra passar por ele? Não, tem que falar com ele. E aí, tonto? Isso, me deixa alguma coisa. Caralho, olha a carinha dele, mano. O que foi isso? Nós somos... Eu sou a fundidora. Eu recebo as matérias-primas. E eu... Bem, veja você mesmo. Como funciona. Tô vendo, tô vendo. Não quero ouvir nem mais um pio. Nós temos que duelar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A fundiladora, esqueci o nome dela. Parece pica, mano. Tá, tenho dois... Meu coveiro fúngico! É que eu não tenho nada pra usar isso. O que eu não tenho nada pra... Hã? Nossa! Eu não sei o que é um lapbo, mano. Eu esqueci o que é um lapbo. Eu preciso matar essas porra, mas eu não consigo, tá ligado? Eu posso botar meu esqueleto. Sacrifico meu esqueleto. Boto uma mitupeira. E boto aqui um bagulho pra eu ganhar osso, mano. Pode ser. Fúngico desenterra um osso. Desenterrei dois, no caso, né? Ah, ele fechou o circuito. Isso é um lapbote. Puta que pariu, mano. Eu preciso matar essas porra. Mas eu não tenho dano. Isso aqui não dá dano. Isso aqui dá dano se a criatura chega. Eu vou perder meus filha da puta, mano. Vou tocar. Desenterra um osso. Cara, tô com bastante osso, pelo menos. Ah, mas aí me complica, né? Aí vai realmente me complicar um pouco. Toca de novo. Cara, eu só tô ganhando carta que não dá dano. Graças a Deus, mano. Como ele vai morrer mesmo? Eu posso botar... É que não é muito bom eu botar meu louvadeus no canto. Porque ele vai perder um de dano. Cara, vou botar meu esporo sentinela aqui pra dar um dano naquele tonto quando ele chegar. Vou sacrificar meu homem tupeira. Não, devia ter feito isso. Vou botar aqui, então. E aí eu boto esse esqueleto e boto outro homem tupeira. Pode ser, pode ser. Aí, toma, toma. É, tive que botar no canto, mano. Não tive muita opção. Filhote de lobo. Cara, quando o homem tupeira tiver pra morrer, eu sacrifico ele. Puta, ficou forte demais, mano. Que isso aqui, esquilo? Perfeito, pode ser, mano. Pode ser isso aqui mesmo. Aí, toma, toma, toma. Puta, vai matar meu lobinho. Matou meu lobinho, mano. Puta, joguei muito mal. Mas meu esqueleto... Cara, esse meu bicho aqui tá forte. Por que eu não dei dano nele? Só pra eu entender mesmo. Um dit de usina, destrói lepobô. Ah, mentira que fez outro lepobô. E se fica... E se ficar comigo, é porque gosta. Outra carne com habilidade ativa. Eu já sei, eu já sei. Tô apertando. Fica mais forte. 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 Ganhei. Isso é horroroso, filho. Tu é muito ruim. Tu precisa melhorar. Tu precisa melhorar muito pra chegar no meu nível, tá ligado? Vou botar isso aqui também que eu vou fazer outro lobinho. Cara, tô jogando muito. Eu vou fechar o circuito dele, nada vai me dar dano. O vilão de lobo transcendeu por uma forma evoluída, mano. Tanto de ponto que eu vou ganhar nisso aqui é uma brincadeira. Eu vou sacrificar meu lobo também pra eu ganhar mais dano, porque senão ele vai bater nesse bicho e eu não vou dar na cara dele. Ai, eu quero ganhar umas cartinhas extra, mano. Ai, dano excedente. Sete. Na sua boca, seu horroroso. Cara, tenho nove reais. As cartas que ele tinha lá tinham umas cartas meio ok. Eu acho que eu tô pensando em comprar, mano. Ótima luta. Então, agora que resolvemos isso, o que você veio me dizer? O P03 quer robôs melhores? Difícil. Entenda. Eu derreto metal, mas não posso reprogramar a máquina de gravação. Ok? Cara, eles falam alguma coisa que corta muito rápido. Eu não sei o que eles falam. É uma forma de enviar ao menos um robô melhor pra ele. Mano, por que que corta? Ele tá falando algum segredo que eu não tô conseguindo ver, mano. Ha, 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 sim. Pelo P03. Ele vai se sacrificar também. Meu Deus, a fundidora. Cadê ela? Ela vai tomar. Cadê ela? Nossa, ela já tomou, na verdade. Isso é ela. Tadinha, mano. Mentira que eu tenho que fazer mais coisa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu vou juntar aqui. E aqui. Aí eu coloco. Hum? E aí, pra caralho. Isso aqui foi fácil. Eu não sei... Ué. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Não sei como eu fiz, mano. Mas eu fiz, tá ligado? Se me perguntarem como eu fiz, eu não vou saber explicar. Mas eu fiz. Isso é verdade. Eu preciso de cinco. Se eu isolar meu um... Já tenho quatro. Se eu botar um em tudo... Eu fico com dois. Seis. Cara, acho que meu um não tá no lugar certo. Se eu botar meu um aqui... Passou por um, mano. Passou por pouco. Passou por um. Zero. Cara, joguinho difícil, hein? Será que o game não é isolar aquilo? Será que o game é botar aqui, ó? É aqui, ó. Agora eu... Não. Não. Três. Calma, calma, calma. Eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Esse é o problema, né? Que eu sou ruim de pensar, mano. Eu vou isolar ele do outro lado agora. Tipo, vai isolando ele pra aquele lado que fica melhor. Ah lá. Deu quase. Menos um. Cara, mas varia muito. Vai de quatro pra menos um essa desgraça. Calma, calma, calma. Se eu isolar um pouco mais... Foda-se. Passei pra caralho, mano. Isolei um pouquinho mais. Sobrou cinco certinho. Cara, às vezes eu jogo demais, mano. Tá ligado? Cai. Eu não vi que era uma piscina. Era uma piscina. Era um buraco, mano. Onde é que eu tô? O que que eu saquei? Quem que essa pessoa... Ah! Vai falar com ela? Quem que é tu? Opa! Camarada. Meu Deus, ele tá sujinho. O que é que você quer? Você quer que eu vá fundo? Oxe, não quero. Mas não tenho como te ajudar, camarada. Ordens especiais, né? Você quer... Hã? Você quer dragar algo especial? Dragar? Eu não quero dragar nada, não, mano. Bora duelar. Ahá. De repente, eu até te dou um presente se você vencer. Eu quero um presente. Mas não tenho como ir fundo. O Pesaro 3 vai entender. Que porra de ir fundo é essa, mano? Sai fora com essa porra de ir fundo, mano. Tá. Não dá pra fazer um lobo, um urso logo de cara. O que eu posso fazer é um lobo foda. É que eu não sei onde vai sair bicho, mano. Esse é o problema. Eu posso sacrificar meu lobo à toa. Vou botar ele aqui. Deve ser um lugar bom, mano. Aí, perfeito. Quer saber, camarada? Tenho que ficar atento aqui. Toma isso aqui. Ué? Ué? Ele desistiu? Toma. Leva esse pacote. Ele desistiu! Você recebeu um pacote de cartas digital. Ok, ok. Peguei umas cartinhas aqui, mano. Já tinha a víbora. A víbora é uma merda, né, mano? Muito cara. Caras florecionadas é minha coleção. Agora vaza. Tenho que me concentrar. Opa! Isso aí é... O Pesaro 3 vai me dar uma baita de uma recompensa. Calma. Eu não entendi. Sai fora. Tá bom. O que é isso aqui? Caralho, tá bugado? Mano, o que é isso? Mano, o bicho... Você que botou isso aqui, mano? Tá bugadaço. Ah, mentira. Mentira. Ah, tá. É carta. Gosto, gosto. Achei que era puzzle. Senhorita bomba. Quando essa criatura entra em jogo, coloca robôs explosivos em todos os espaços vazios. Voa diretamente. Tá bom. Mas cartinha é ok aí. Vai, mano. Cara, tô ganhando muita carta de bateria. Caramba. Nada de novo. Tá bom. Gostei, gostei, gostei. E aí, mano? O bagulho... Eu tenho que acompanhar o bagulho bugado? Como que eu passo pro outro lado? Tem como eu vir pra cá? Não. O que eu tenho que fazer? Ele tá pegando os bagulhos lá da água. Tem como eu passar pra lá, pra dentro? Como que eu passo aqui pra dentro? Mano, tá bugadaço esse bagulho. Tá, e eu terminei o que eu tinha que fazer? Como que eu faço? Eu espero o bagulho voltar lá pra lá? Esse pau, o bagulho vai ter que chegar lá no P03, mano. Eu vou esperar o bagulho chegar no P03, então. Eu só não sei se vai demorar. Acho que vai demorar, né? Resolvi tudo já? Se pau, eu já corto. Assim que o bagulho chegar lá, o bicho vai ficar feliz. Vou tentar falar com ele. Às vezes não precisa nem esperar, né? Cadê? Onde que é mesmo? Eu passei por aqui? Eu não lembro de ter passado por aqui. Acho que eu passei... Ah! E aí, meu querido? Matei todo mundo. Curtiu? Os robôs não melhoraram muito, mas você lutou contra todos os trabalhadores e venceu? Deixa eu ver esse baralho de novo. É bom, mano. É bom. Meu baralho é pica. Uau. Você venceu eles com isso? Beleza. De repente, tem umas sinergias que eu não notei. Vamos ver. Cara, tem umas sinergias muito pica que você não notou. É que você é bu... Ué. O que é isso aqui? Sabe essas esteiras rolantes? São iguais as da minha fábrica. Elas testam o seu posicionamento de fileiras. Você tá de palhaçada com a minha cara. Cara, você tá de palhaçada com a minha cara. Cara, eu tenho meu trevo. Ele tem duas vidas, né? Eu vou botar o meu louva-a-deus aqui no canto. E por enquanto é só. Tomou dois na cara. Perfeito. Andou. Eu não vou andar pro lado? Ah, agora eu vou dar na boca dele, mano. Entendeu como funciona? Certo. Seu turno. Ah, eles andam também. Tá, então. Tudo isso aqui vai morrer. Eu posso botar meu lobo. Cara, e se eu botar dois louva-a-deus? O que é isso aqui faz? Nossa, a criatura... Nossa, a criatura diante dela... Mano, isso aqui é bom eu botar uns louva-a-deus, hein, mano? Na verdade, eu vou botar um lobo. Vou botar um lobo mesmo. Pode ser. Eu quero aquele up. Toma. 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 Na boca. Aí. O outro bicho vai andar. Vai andar na minha frente. Vai andar na minha frente. Pelo menos meu lobo vai upar. Cara, eu posso sacrificar meu louva-a-deus já que ele vai morrer? Não, mas aí não vou matar isso. Quem vai matar isso vai ser meu lobo. Na verdade, meu lobo vai ignorar isso aqui. Cara, eu vou matar ele. Vou matar ele. Foda-se. Toma. Na boca. Aí. Cinco de dano direto. Tá. Eu só não sei o que vai acontecer agora. Hum. O escaneiro tá funcionando. Qual carta escaneio? Como assim? Você não vai escanear uma carta não, né? Brincadeira. É claro que... É... Hã? É claro que aqui tiver os melhores atributos. Tá de brincadeira. Os atributos não são dos melhores. Claro que são, mano. É três, dois... Ah, tá de sacanagem. Sua vez. Você tá de sacanagem. Vai matar meu louva-a-deus, mano. Eu tenho osso. Eu tenho pouco osso. Eu posso sacrificar e... Mano. Mas a minha carta vai pra ele daqui a pouco? Essas cartas vão vir pra mim. Deixa vir. Não vai dar. Eu vou matar todo mundo. Aí eu vou matar o lobo. Ela vai dar dano no lobo, né? Ah. Ok. Quase ganhei. Mano, se eu tivesse botado o caribu, eu tinha ganho. Eu vou ganhar agora, no caso, né? Botar meu caribu aqui, ó. É que o meu lobo vai pra ele. Dano excedente. Acabou? Ah, o P03 é o mais fácil de todos, hein, mano? Esse cara é horroroso. Deu 15 conto. Você teve sorte. Pelo visto, jogar bem. Não é o bastante contra a sorte. É isso, cara. Seja um bom perdedor e admita. Seu pai é bom, mano. Ok. Matei ele, mano. Caralho. Isso aqui foi o mais fácil de todos. Será que é porque eu ganhei muita carta? É que eu não botei nenhuma no meu baralho, né? Você ganhou. Você deseja se tornar patrono da magia? Aquele velho maldito. É melhor você reconsiderar. Mano, por que todo mundo... Por que todo mundo o que eu considere? Eu não tô entendendo. Você recebeu um pacote de cartas digital. Recebi. Ah, outra cartinha boa daquela, hein, mano? Rato de aço. Você quer que eu entre em jogo e crie uma cópia de si na sua mão. Ok. Ok. Mais um coveiro. Mais uns ratinhos. Módulo de... Eu tenho dois módulos de nox. Dá pra juntar eles? É que não faz muito sentido eu querer juntar, né? Mas tá bom. Carta florecionada da minha coleção. Ok. Ok. Mais um. Mais um. É uma de plasma. Eu já vi isso aqui, né? Aqui não é nada novo. Autômato. Tá bom. Tá bom. Tá. Eu posso botar umas cartas de energia no meu deck? Tem umas cartinhas boas aqui, mano. Qual é aquela carta que eu tinha visto que era mó boa? Autômato não. Essa aqui, mano. Esse robô de aposta não parece ruim. Eu tenho que ter sorte, né? Será que eu quero sorte, na verdade? Eu não sei se eu quero sorte. Meu deck tá tão bom, mano. Eu não quero estragar ele, tá ligado? Um doente de usina. Robô explosivo. Robô explosivo não é ruim. É que ele pode matar minhas cartas, né? Acima da curva. Cadê aquela cara? Essa aqui, mano. Robotógrafo. Senhorita bomba. Quando essa criatura entra em jogo, coloca robôs explosivos em todos os espaços vazios. Meuse dele? Não. O meuse dele é podre, mano. Cara, eu vou botar uma arma de plasma pra gente testar. Meu deck tá muito bom. Eu não quero me livrar dele. Eu queria poder criar decks, tá ligado? Deixar esse aqui salvo. Se eu quisesse voltar, eu não vou lembrar fazer ele de novo. Ele tá muito forte. Eu vou deixar assim por enquanto, mano. Mas como a gente já derrubou um patrão nesse vídeo... Eu sei que o vídeo ficou mais curtinho. Eu vou aproveitar então e vou lá nos meus amigos do... Não, não. Pra cá não. Eu vou lá nos meus amigão tentar fazer uns cogumelos da hora, mano. O que que tem aqui? Esse mago? Pode juntar meus magos, mano. Nossos experimentos não podem parar. Duas iguais? Claro que sim. Claro que sim. Ah, você conseguiu as cartas? Será que ficar duas cartas mago azul? Eu não lembro o que que o mago azul faz. É que eu não quero juntar essa aqui. Eu não posso passar pra próxima? Tem como eu trocar? Não, calma. Eu consigo trocar a carta? Não. Como que eu troco essa carta? Eu não quero juntar. É que eu queria fazer mais, mas eu tenho que fazer com essa primeiro? Ah, vou fazer. Vai, mano. Vou juntar dois magos azuis. Eu não uso mesmo. Pode juntar. Excelente. Feche os olhos. Fechei, fechei. Ó. Nossa senhora. Que bagunça, mano. Hum, sim. Acredito que tenhamos descoberto uma pista do... Querer... Do código. Isso. Mas melhor não falarmos sobre isso. Como assim, do código? Quando essa criatura entrou em jogo, eu compro o número de cartas equivalente à quantidade de cartas mox. Cara, agora ela ficou boa, porque eu compro duas, né? Mesmo eu tendo um mox, só eu vou comprar duas. Ela ficou boa. Cartas nada na minha coleção. Isso. O que é isso aqui? Você encontra uma exótica chave bruxo leante. O propósito dela é desconhecido. Calma, como que eu vejo a carta... Pô, eu achei uma chave. Cara, tinha algum lugar que eu precisava de chave? Lá no leste. Calma, eu quero fazer mais um. Tem outro coveiro. Se eu consigo juntar dois coveiros, eu quero juntar. Quero, quero, quero. É que agora eu vou ter dois coveiros junto. Eu consigo juntar o que já tá junto? Juntei. Aceite essa recompensa. Aceito. Ah lá, outro coveiro fúngico. Cartas adicionadas na coleção. Deixa eu juntar dois coveiros? Rato. Pode juntar também, mano. Junta essa coisa de rato horroroso. Tem muito rato. Pode juntar. Aí, não tô olhando. Fechei o olho, ó. Nice, nice. Olhei sem querer. Aceite essa recompensa. Aceito. Que bosta. Eu dei essa carta. Próximo. Deixa eu juntar dois coveiros. Não. Steambot? Steambot é bom juntar também, mano. Pode ser. Veja o diagrama. Duas de cada, por favor. Mentira que eu não tenho... Eu tenho dois coveiros. Mu, mu, mu. Mu não. Fúngico. Cadê meu escoveiro fúngico? Não. Eu tenho um só. Eu já não tinha uma carta dessa? Eu tenho duas. Olha lá. Cadê? Cadê meu coveiro fúngico? Cadê a porra do meu coveiro fúngico? Coveiro fúngico. Dois. Por que eu não deixo juntar? Tem uma conquista que eu tenho que juntar duas cartas que eu já juntei, tá ligado? Eu queria fazer as conquistas. Duas iguais. Não, é que eu não quero juntar essas. Ah, ele quer uma específica. Eu vou ter que achar um bombote? Eu posso comprar esse bombote. Deixa eu comprar um bombote desse aqui, mano. Onde é que é? Aqui vende desse bombote? Acho que deve... Não, não. Saí sem querer. Aí, aí. Olha o P03, filha da puta. É, nem sei porque eu tô com raiva dele, mano. E aí, minha querida? O que você vende de bom pra nós? Quero negociar? Ela não vende. Eu posso comprar um pacote. Comprar um pacote. Vai que vem, tá ligado? Aí. Veio bombote? Não veio bombote. Jóia, Alatra. Essa criatura mostra que quem é a postura não encontra nem uma carta de mox. Que bosta. Cara, eu compro mais coisa? Vou comprar um robozão. Vou comprar um lipo-bote. Aí, veio. Perfeito. Perfeito. Pegou outro drone sentinela. Eu tenho dois agora? Mano, veio o que eu precisava. Já consigo juntar? Se eu conseguir juntar e aparecer um coveiro... Mano, eu vou ficar muito feliz, tá ligado? Se eu conseguir juntar e aparecer outro coveiro, eu vou ficar muito feliz. E aí, meus queridos? Salve. Veja, dois de cada. Por favor. Mentira. Eu preciso de outro bombote, mano. Eu não tenho. Tá, vamos procurar onde eu boto essa chave, então. Será que é aqui? Aqui tinha um lugar de pôr chave. Não tinha? Ah, não. Já abri. Quem é você mesmo? Não lembro do que você fala. Lash, ele enlouqueceu. Ele quer usar os afianos como joguetes dele. Para piorar, ele acha que vocês estão se divertindo. Outra coisa. Use a combinação de diferentes tipos de cartas para aproveitar bem os ossos, sangue e energia. Minha nossa. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, cartas de sangue, energia e ossos. Ele não falou de magia, mano. Até o jogo sabe que o deck de magia é uma merda. Não dá para juntar essa porra, mano. É muito ruim o deck de magia. Onde que eu posso abrir? Não tem nada que eu possa usar minha chavinha, mano. Aqui tem um coelho morto. Eu não quero matar o coelho morto. Quer dizer, ele já está morto, né? Aqui tem o cachorro comendo. Para cá. Não, não tem nada aqui. É, aqui é o tubaralho. Olha o tubaralho tranquilo ali, mano. Cara, onde que eu abro com essa chave que eu peguei nos fúngicos? Aqui? Aqui tinha uma coisa para abrir? Acho que não, né? Aqui eu já abri. O dor característico emana de onde a carne estava. Não tem nada aqui. Aqui também não tem nada. Aqui eu já abri. Não, não tem nada aqui, mano. Cara, tinha aquele demônio do último vídeo, né? Dá para comprar umas cartas de sangue? Carta de sangue é a que eu mais gosto, mano. Vou comprar mais um esquilo. Ourobolos. Muito caro o Ourobolos, hein, mano? Comprei mais um esquilo. Se eu precisar fazer um deck com mais um esquilo, eu coloco. Vamos, então, lá para baixo. Cara, eu vou tentar ir no demônio. Se eu não me engano, o único lugar... Aqui tem alguma coisa para fazer, né? Esse lugar aqui que eu paro no meio? Não, né? Acho que é só para ir para lá. Eu vou tentar ir no demônio. Onde que é o demônio mesmo, mano? Aqui embaixo, né? Vou tentar ir lá para baixo, mano. Ei, meu demônio. Você quer essa chave aqui que eu achei, meu querido? O odor fétido que emana do caixão agride o seu olfato. Você não tem nada a oferecer? Eu tenho, cara. É que você não quer o que eu tenho para oferecer, né? Esse é o problema. Cara, onde eu uso essa chave? Onde eu uso essa chave? Não tinha nada aqui para abrir, né? Cara, agora eu fiquei encucado, tá ligado? Onde eu uso essa chave? Aqui é o espelho. Por que eu vou trocar de personagem? Caralho, eu virei um puro osso, mano. Eu vou ser um puro osso. Foda-se. Caralho, gostei, mano. Pica, pica, pica. Onde eu uso essa chave? É na fábrica? Vou dar uma olhada na fábrica de novo. Pode ser no lugar que eu não fui ainda, lá na torre, né? Mas, de qualquer jeito, no próximo vídeo. Então, a gente vai de qualquer maneira. O próximo vídeo não passa. Mas, olha que é aqui, tá ligado? Não, aqui também não tem nada. Cara, complicado isso, né? Complicado. Não tem nenhum lugar para botar chave aqui, tem? Aqui era puzzle. Aqui também não tinha nada. Lá embaixo? Esse cara aqui, mano. Dá para falar que esse cara aqui, não. Tá morto, tadinho. Aí, foda-se. É aqui embaixo alguma coisa? Você quer o quê? Eu já te dei o pacote. Cara, aquele bagulho bugado, hein, mano? Acho que não ia acontecer nada, né? Eu espero. Senão eu vou ficar triste. Tobe de novo. O bagulho bugado tá andando na esteira ainda? Mas é que o treco vai bater nele, né? O treco bugado. Vai virar... Vai virar parte de robô. Será que tá por aqui ainda? Não tô vendo, pelo menos. Será que já tá pra lá? Será que a estreia continuou rodando enquanto eu batalhava com o P03? Pô, que maldade, mano. É, mas eu não sei onde use minha chave, não, mano. Vai ficar pro próximo vídeo. Deve ser lá na Torre do Mago, se pá. Ou não, talvez. Vai lá também. Será que é aqui? Não tem nada aqui, tem? Não. Tem umas fro. Não tem nada nas fro. Ou, às vezes, é isso que o jogo quer que a gente pense, tá ligado? Não, não tem nada nas fro, mano. É que tem quatro fro de cada lado. Não. Caralho, mano. Onde que eu usei essa chave agora? Fiquei meio triste, mano. Gente, mas de qualquer jeito, matamos o patrono da tecnologia. Da tecnologia do digital. Eu não lembro direito o nome dele. Mas de qualquer jeito, já matamos ele. Então, o próximo vídeo vai ficar faltando o último patrono. Não sei se o jogo já acaba. Eu imagino que não, porque a história ainda tá continuando. A gente tenta estar vendo as cartinhas lá dos videozinhos do Luke Carter. Mas de qualquer jeito, esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou.